Música O primeiro colóquio sobre gênero e educação aconteceu no auditório do NAB, no campus da Praia Vermelha, no dia 26 de outubro. O evento fez parte da agenda acadêmica de 2017 e debateu o avanço de ideias conservadoras e a questão da ideologia de gênero nas escolas. A mesa contou com mediação da professora Lisette Gein e participação de pesquisadoras e alunos. É um enfrentamento a esses ataques que estão ocorrendo, principalmente a nível de políticas que estão tentando ser desenvolvidas para que a gente nas escolas deixe de trabalhar com as questões de gênero. Eles partem de um pressuposto que nas escolas os professores estão ideologizando os meninos e meninas para se comportarem diferentemente em relação ao sexo biológico, ou seja, os professores ensinam os meninos a serem meninas e as meninas a serem meninos. E com essa falsa argumentação, porque estudo e pesquiso essas questões desde 2008, nunca vi professor nenhum na escola fazendo isso, sobre essa falsa argumentação, eles estão tirando as discussões de gênero dos documentos oficiais, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, do Plano Nacional de Educação, e tentando tramitar projetos de leis que impeçam os professores de falarem essas questões. Ninguém na escola vai ideologizar nenhuma criança a se comportar de acordo com o sexo, diferentemente do sexo que ele nasceu. O que nós fazemos é politicamente mostrar que existem hierarquias sociais e os estudos de gênero trabalham, por exemplo, que a mulher sempre sofreu preconceito na sociedade, discriminação, e que a gente tem que lutar contra essas hierarquias. A importância de um evento como esse, realizado numa universidade como a UF, recupera o sentido, de fato, da universidade, da universidade como espaço da diversidade. Então, discutir no momento de retrocesso de direitos humanos, de ameaças a garantias individuais, discutir a liberdade individual, a garantia de direitos do sujeito ser o que quiser ser e como se expressar, acho que é fundamental. Inclusive para a formação das novas gerações. A gente não pode esquecer que a universidade tem esse compromisso. É um compromisso com a formação profissional, mas também com a formação de cidadãos. Cidadãos mais respeitosos, cidadãos mais generosos, mais, talvez, comprometidos com a equidade e, de fato, com respeito à individualidade de cada um. Os avanços que nós temos conseguido, enquanto mulheres, enquanto sujeitos com suas identidades diferentes de gênero, são conquistas que não podem retroceder, não podem recrudecer, porque elas modificam o cenário social, elas modificam o cenário político e o cenário econômico, inclusive da sociedade brasileira. Então, é uma problemática que a gente entende não só como contemporânea, mas urgente, necessária e é extremamente importante que professores, que educadores possam dialogar e problematizar esses conhecimentos.